MÚSICA 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 Se está procurando a bolsa de Dingbox, está perdendo seu tempo. Garanto que está vazia. Imagina, Zabum. Estava só recolhendo a louça suja. Sua mãe dormiu. É. Bebeu demais. Deixa a minha cerveja aí. Estou vazia, chague, chague. Traz mais um. Não, mãe. A cerveja acabou. Oh, meu filhinho, aliento. Ah, minha mamãe já te ensinou que mentir é feio. Melhor a senhora ir dormir. Já é tarde. E o Samu Hamad viu como ele cuida bem de mim? Eu amo meu filhinho. Sabe que quando eu engravidei dele, eu pensei que era um presente dos deuses. Que tudo na minha vida ia mudar. Eu e o pai dele, nós dois éramos apaixonados. Muito felizes. Por que isso, Taru, levou? Por quê? Mãe. Ela deve ter ficado com ciúmes do nosso amor e quis ele só pra ela. Vamos, mãe. Eu vou te ajudar. Vai dormir. Eu amo você, meu filho. Amo muito. Eu também te amo, mãe. Eu sei que seria de mim sem você. Não foi essa vida que eu pedi. Eu mereço mais que isso. Você não nasceu com a coroa, nasceu. Por favor, minha deusa, me ajude a conseguir o que eu tanto desejo. E o que você deseja tanto, Samu Hamad? Riqueza. Poder. O amor. E você acha que com ouro e poder será amada? Eu aprendi que com ouro se compra tudo e com poder se mantém o que foi comprado. Pois foi aqui mesmo que eu aprendi que não há riqueza que cumpre algo sincero. Você é um pobre coitado, Zabum. Espere e verá. Eu serei a mulher mais amada e adorada de toda a Babilônia. Abra os olhos, Samu Hamad. Veja onde estamos. Eu só olho e vejo onde eu quero estar e não onde estou, Zabum. Eu não pertenço a isso aqui. Não sou uma resignada como você que se contenta com a miséria. Por acaso, acha que sinceridade é o que sua mãe encontra no fundo do copo de cerveja? Ela tem problemas. Mas imagino que alguém que tenha sido vendida pelo pai não seja capaz de compreender essas coisas. Desculpe, eu não queria te deixar... Posso ter sido vendida, mas não sou uma cabra que se negocia por um, dois lingotes. Sou Samu Hamad. Farei tudo o que for preciso para sair desse par de Ero. Tudo. Eu entendo. E espero que consiga. Sabe, se você tivesse a música como eu tenho, não precisaria de tanto para sair daqui. Toda vez que toco a minha flauta, vou para os lugares mais lindos do mundo e encontro tudo de mais belo e feliz que alguém pode encontrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.